Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui para mais uma aula de educação física, hein? Espero que estejam todos muito bem. Então vamos lá, sem enrolação, já vamos direto para o que interessa, né? O que eu preciso de vocês hoje, certo? Preciso de vocês de um cabo de vassoura. Todo mundo tem uma vassoura, um rodo em casa, certo? Provo como assim, as vassouras e os rodo, vou pegar o meu aqui, eles vêm com essa parte de baixo aqui, só você girar que ela desencaixa, tá? Então você vai lá, pede para o teu pai, pede para a tua mãe, para quem está com você, certo? Para te ajudar a desencaixar e você traz o cabinho da vassoura que nós vamos precisar dele hoje, ok? Tranquilo? Então vai lá, para o videozinho aqui, corre lá pegar e volta, beleza? Eu espero vocês. Então bora lá. Todo mundo com o cabo de vassoura? Todo mundo? Então fechou. Nós vamos fazer o que? Hoje nós vamos trabalhar coordenação motora, agilidade, pensamento rápido, certo? Várias coisas. E como que a gente vai fazer isso? Com o cabo de vassoura, ok? Nós vamos soltar ele em alguns momentos e vamos ter que pegar de novo, certo? Então estica seu braço e deixa ele lá na ponta dos braços. Isso. Fácil? Fácil, né? Vamos começar com ele da forma mais fácil? Apenas a gente vai tirar a mão, certo? E vai pegar de novo. Isso. Conseguiram? Não. Cuidado. Se você tirar a mão já trazendo, ó. Ele vai cair. Tem que tirar ela bem no meio. Ó. Ele demora mais. Vai percebendo isso. Cada um vai fazendo. Ó. Vai e continua fazendo enquanto eu vou falando mais desafios. Vai tirando a mão e levantando os dois braços e voltando com as duas mãos. Isso. Isso aí. Quem tá conseguindo? Levanta os dois braços lá. Ó. Esse quase escapou. Deve que pegar com uma mão só. Quem tá conseguindo? Vai pegando com as duas mãos. Isso aí. Boa. Vamos para o próximo desafio? Tranquilo até agora? Todo mundo conseguiu? Isso aí. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos treinando esses braços aí. Depois a gente vai para o corpo inteiro. Agora a gente vai fazer o quê? Vai bater uma palma e pegar. Ok? Ó. Fácil? Isso. Bate uma palma e pega. Tenta fazer dez vezes sem errar. Ó. Minha quarta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Quem conseguiu? Caiu aí? Se caiu não tem problema. Vai e começa de novo. Não tem problema. Vai fazendo no seu tempo. Ok? Quem conseguiu direto já? Isso aí. Vamos lá então. Posso passar para o próximo? Espera um pouquinho. Vou explicando e você vai terminando. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? Desafio das palmas. Ok? Só que a gente vai cada vez mais colocar palmas. Fez com uma. Conseguiu. Vai para duas. Fez com duas. Conseguiu. Vai para três. E assim a gente vai continuando. Ó. Para começar. Vocês podem começar aí. Ó. Um. Dois. Três. Quase. Quatro. Vou tentar aumentar. Consegui. Cinco. Consegue mais? Quem está conseguindo? Ó. Tive que mexer mais. Fique esperto. Se você ficar parado assim, ó. Quando for, você não pega. Fica ligado para pegar, ó. O que que eu faço? Deixo as perninhas aqui, ó. Na largura dos meus ombros. E um pouco dobradinhas. Você dá, ó. E na hora que ele vai, eu já consigo sair. Agora, se eu estou aqui relaxadão, pensando... Aí não dá tempo. Beleza? Fica atento já. Preparado o corpo. E tenta fazer o máximo. Ó. O meu máximo foi cinco. Quem conseguiu mais já? Vamos tentando. Vai. Quero ver quem consegue mais de sete. Isso é difícil, hein? Ui. Cinco de novo. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Vamos lá. Quem consegue? Quem conseguiu mais? Vamos ver se eu bato meu recorde para seis. Isso. Cinco. Vamos para o próximo? Alguém conseguiu mais que cinco? Fala aí. Isso aí, ó. Gostei de ver. Quem conseguiu cinco? Quatro. Boa. Excelente. Alguém conseguiu três, ó. Tá ótimo. Gostei de ver. Mas foi três bem forte. Isso aí. Bom demais. Beleza, galera? Quem conseguiu dois? Dois. É, eu vi. Todo mundo conseguiu dois. Vai para três. Isso aí. Excelente. Vamos lá. Agora o seguinte. Quero ver quem consegue esse aqui. Vamos começar a dificultar? Agora a gente vai fazer o quê? Vai soltar, colocar a mão no bumbum e voltar a pegar. Ó, viu? Colocou a mão, voltou a pegar. Fácil? Fácil, né? Então vamos que daí a gente vai dificultar depois com mais, com a mão mais difícil. Em outros lugares. Ó. Quem conseguiu já vai direto. Não é para parar mais, ó. Encostou? Segurou. Isso. Mão no bumbum, volta. Rápido. Ó o meu corpinho atento já, caso precise mexer, ó. Lembra disso. Ó o jeito de soltar. Se soltar com força, sai do lugar. Certo? Solta para o meio, ó. Deixa no meio e solta. Isso. Vamos lá. Vamos dificultando. Daqui a gente já vai fazer mais coisas. Agora é o seguinte. Agora a gente vai encostar a mão nos joelhos. Ok? Foi. Isso. Quase caí. Quem está conseguindo? Uh, esse está mais difícil, hein? Quem está conseguindo? Vai fazendo. Tem que tentar 10 seguidas. Uh, foi sozinho, né? Quem está conseguindo? Deixa eu ver. Isso aí. 10 já? Conseguiram as 10? Show de bola, hein? Podemos deixar ainda mais difícil? É muito fácil por enquanto? Tá? Então agora é o seguinte. A gente fez o joelho e o bumbum, certo? A gente vai juntar os dois. Tem que encostar nos dois antes de pegar. Ixi, agora. Então, ó. 2, 3 e... Bumbum, joelho, pega. Joelho, bumbum, pega. Quem consegue? Tem que encostar nos dois. Encosta em um, encosta no outro e pega. Bumbum, joelho, pega. Ou joelho, bumbum, pega. Quem consegue? Vai lá. Joelho, bumbum, pega. Bumbum, joelho, pega. Ah, quem está conseguindo? Seguidinho, assim. Sem parar. Conseguiu 10? Fechou. Se cair, não tem problema. Pega e vai de novo. Quem está conseguindo? Isso é difícil, hein? Começou a ficar mais difícil. Tem que ser bem rápido com as mãos. Se demorar com as mãos, não vai dar tempo. Ele tem que sair daqui movimentando. Quem consegue? Dica, ó. Tenta soltar ele para vir para você. Qualquer coisa, você já está aqui. Quanto mais longe, mais difícil. Ó. Não conseguiu, mas estava aqui. Vamos lá. Quem conseguiu esse? Fechou, galera. Boa, excelente. Não tem problema se errar. Não tem problema nenhum. Vamos para o próximo agora? Dificultar um pouquinho mais. Agora tem que encostar as duas mãos no chão e pegar. Ih, isso eu quero ver. Ó. Ó. Não pode ficar lá embaixo já. Posição só. Não pode ficar já perto do chão. Aqui, ó. Vamos lá. Ui. Não consegui. Até no meu rosto. Aí, ó. Peguei. Peguei. Quem consegue? Tem que ir atento, senão não volta, ó. Esse é mais difícil. Quem está conseguindo? Dez vezes. Vai lá. Quem consegue? Deixa eu ver. Esse é difícil. Vai cair mesmo. Não tem problema. Mas tem que estar ligado para conseguir. Se ficar com preguiça, não vai conseguir. Tem que ir com vontade. Vamos lá. Quero ver. Vou fazer até mais uma aqui. Ih, não consegui, ó. Viu? Duas, eu não consigo já. Opa. Essa deu. Quem consegue? Excelente, galera. Show de bola. Agora é o seguinte. O professor vai ficando por aqui, certo? Mas vocês não. Vocês têm desafios. Eu quero que vocês criem três exercícios. Um exercício que vocês vão ter que criar é soltar e encostar em algum lugar do corpo que a gente não encostou, certo? Ou fazer algum movimento que a gente não fez. Por exemplo, soltou, pulou, soltou, encostou no ombro. O que vocês quiserem. O segundo exercício, eu quero que vocês combinem dois. Igual a gente combinou joelho e bumbum. Quero que vocês combinem outras coisas, certo? A pé e cabeça, bem difícil, ok? E o terceiro exercício, tem que ter movimentos. Tem que rodar, tem que ir para o lado, do jeito que vocês quiserem, antes de pegar. Beleza, galera? Criem, treinem aí. E daí a gente quer ver depois quem conseguiu. Beleza, galera? O professor Vicar vai ficando por aqui. Beijão para vocês. E até a nossa próxima aula. Falou, galera! Tchau, 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 tchau